Olá, seja bem-vindo ao canal Casa do Sábio. No vídeo de hoje você vai conhecer as mais lindas e inspiradoras frases de São Francisco de Assis, o protetor dos animais e do meio ambiente. Ele renunciou a sua vida próspera, fez votos de pobreza e fundou a Ordem dos Franciscanos. Recomendo que você fique até o final do vídeo, pois além de toda a sabedoria adquirida, você também vai ganhar um presente exclusivo aqui do canal. 20 Frases de São Francisco de Assis Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. A humildade é a chave que abre todas as portas. Seja agradecido pela última imagem da noite e seja agradecido a primeira imagem ao acordar. Todos os seres são iguais, pela sua origem, seus direitos naturais e divinos e seu objetivo final. Onde há amor e sabedoria, não tem temor e nem ignorância. Que o Senhor volte os olhos para ti e te dê tua paz. Que o Senhor te abençoe. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. O talento não privilegia ninguém. Ele simplesmente aparece onde menos se espera. Para pregar a paz, primeiro você deve ter a paz dentro de você. Um coração vazio pesa muito mais que um simples coração só com sangue. Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honra-e o Senhor. Quando você tem anjos que te amparam, não tem diabos que lhe tirem a paz. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. A cortesia é a irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. Tenha prudência entre o ouvir e o agir com o que ouve de todos, afinal, nem sempre é verdadeiro. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Todas as coisas da criação são filhos do pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos aos animais, se necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito a ser protegida. O silêncio é uma difícil e nobre arte. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, comente dizendo o que achou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que sair um novo vídeo. Você que ficou até aqui, acabou de ganhar um presente exclusivo. Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.